E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Hollow Knight Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, vamos continuar, né? Nós paramos Nos jardins da rainha, né? E vamos agora, ó, explorar os locais Que a gente não viu, ó, tem um local aqui em cima, tem um aqui no meio Tem um aqui embaixo, alguns, né? Vamos lá então, né? É, eu marquei aqui Nem lembro porque eu marquei aqui, mas eu marquei pra alguma coisa Depois a gente volta lá Ah, eu acho que é um daqueles caras lá que eu tenho que enfrentar ele, beleza, eu lembrei Então, no futuro a gente vai voltar ali, beleza? É, então, peraí, temos que vir, ó Vamos aqui em cima, tem um local aqui em cima Que eu não explorei Calma aí, né, né, né Bora Acabei de entrar no chum Cura aí, né? É, o local é onde? É pra cá, ó É ali dentro Vamos entrar aqui, vamos ver, né? Eita Tá Ih Sabia que eu tinha feito errado O que eu tenho que fazer aqui? Hã Ih, vai ter coisa Se puder, galera, deixar o like O like ajuda muito, beleza? Toda sexta-feira eu posto vídeo lá no TikTok do canal O nome é DRGamerOficial Quem puder seguir, ajuda demais É, eu estou sem meu deck de boss Aqui dorme a descendente do traidor Tá, né? Beleza Então aí dorme a descendente do traidor, galera Bora Acho que no futuro a gente vai ter que voltar aqui Né? Então tá É Qual o outro local que a gente tem que ir? Vamos aqui em cima Tá aqui perto, né? Aqui em cima, ó Vamos lá Subir de boa O pessoal tá comentando sobre Estão pedindo algumas pessoas Pra que eu Ativasse as DLCs, galera No jogo É O que eu perguntei Pra galera Numa live que eu fiz aí Não era live de Hollow Knight, não Que não teve até hoje, né? Talvez tenha no futuro, beleza? É Perguntei se as DLCs Elas vieram junto com o jogo Assim que ele foi lançado Ou vieram depois O pessoal comentou que vieram depois Então eu pretendo fazer o seguinte Primeiro completar a história do jogo Depois fazer as DLCs É melhor O que vocês acham? Eu acho que é melhor Né? Vamos aqui que é aqui que a gente não foi Esse local aqui é Tá, então peraí Eu não vim aqui por baixo, não? Calma aí, bicho Bicho chato você aí, cara Eu não passei aqui embaixo ainda não, velho? Esse aqui me leva pra onde? Não, até aqui Não, até aqui é onde eu via Passei por aqui sim Eu desci Não tinha como subir Agora tem como subir Vamos lá Bora O que deve ter aqui em cima Vamos lá Lugar nuvem Ainda bem que a gente tá com um monte de habilidade Que facilita O movimento aqui, né galera Ai, por favor Não cai não Calma Quase que deu ruim Deixa eu curar aqui, né? Ô louco Mó labirinto pra eu chegar em alguma coisa, hein? Tá, deixa eu vir pra cá primeiro E aí, bichinho Esse é o bichinho dos espinhos, não é? Calma aí, vai passar Seis espinhos É nóis Tá Olha que maneiro Os espinhos presos ali no Tu é chato, hein bicho Ô bicho Tu é muito chato, tá? Tem outro voador por aqui Tem outro voador por aqui, hein? Subiu por aqui, ó Ah, velho Mano Mano, não é possível Socorro, por favor Cura Aquilo ali Tem nada aqui não, né? Olha eu caindo Mano, a gente tá subindo demais, velho Peraí, a gente vai varar? A gente vai varar aonde? Mano, a gente já tá A gente já tá aqui no caminho verde, meu parceiro A gente conectou Quer ver aqui? A gente vai conectar no caminho verde Vamos lá Meu Deus do céu Que susto, velho Ué, por que que? O que que deve ter aqui? Peraí Deixa eu me localizar primeiro Eu tô aonde? Ah, aqui é o local que eu não conseguia ir, galera Vocês lembram? Ah, garoto É aqui, galera Lembram? É aqui, ó Nossa, mano Eu lembro desse lugar Eu até falei pra vocês A gente deve vir por trás, né? Pra poder quebrar isso aqui Tá aí, ó Ah, rapaz Agora sim É pra onde? É pra trás? Pior que pra trás Vai ser um pouco difícil fazer isso aqui Porque esse local, eu lembro E ele é É sinistro Ó Tem ali embaixo Peraí É só fazer assim? Ô, louco Aí não, né? Peraí Eu posso pisar na água Oh, não Eu sou burro, né? Olha eu, velho A galera A galera deve ficar doida Que eu fazer nisso aí, ó Eu esquecendo que eu posso pisar na água Esse sou eu Calma, bicho Ah, tá Um, dois Tem mais? Eu deixei algum pra trás Mano, finalmente a gente desbloqueou esse lugar, galera Ah, tá ali, ó Ah, tem coisa aqui pra cima Que a gente já tinha vindo já Pronto Aí sim, mano Top de linha Vamos lá Vamos seguir, né? Que maneiro, velho Peraí Aqui tava escrito, ó Ó Embora Embora outorne nossas terras Um ser pálido Reivindica as cavernas à frente Pode parecer benevolente Mas não compartilha nosso sonho Tenha cuidado ao vagar naquele lugar Ou seja A gente vai encontrar um ser pálido A verdade é essa Bora É... Jardins da Rainha Ó, bichinho Como é que eu mato você, bichinho Não gosta de mim não, é, bichinho Pula Ô, mano Mano, eu aperto pra pular, velho Ele não pula Na hora que eu quero Ih, deu ruim É Porque ele tem que ter um espacozinho Pra ele Fazer o movimento Ô, bicho É Licencinha Por favor É nóis Tá vendo? Ele tem um espacozinho Boa Bem do limite Seu corpo, por favor Tá tudo bem Nossa, como é que é difícil Chegar ali Ia pra salvar um bicho Peraí, mas eu matei os bichos, né? Esse aqui eu não matei ainda Mas os outros eu já matei Tá vendo? Aí ele um Mano, esse aqui Esse aqui deve ser o bicho Ih, já era Ah, é só pular rapidinho, né? Esse aqui deve ser um dos bichos Mais difíceis de É só pular rapidinho, né? Eu tô panguando Eu que Eu que não sei jogar Ó Fica pulando, ó Você consegue Por favor Ô, bicho Tu é monstrão? Tu me deu, mano Tu, mano Fala pra você aí Que trabalho, hein? Tá É isso Tem que descer também, meu parceiro O que descer é mais fácil, né? Ô, bicho Socorro Mano Mano Que bicho difícil de salvar, galera Sai fora, velho Mas, ó Agora a gente já fez o que tinha que fazer aqui Eu acho que não tem mais nada por aqui, não Deixa eu conferir aqui em cima Voltando aos poucos Voltando aos poucos Aí sim Joguei Rapaz, eu morri aqui por causa disso, velho É sério? Tá Já estamos chegando lá embaixo Aí a gente veio daqui de baixo Então a gente segue pra cá, ó Isso tá fechado Então no futuro a gente volta, hein? A gente tem que pegar alguma habilidade Que abra aquilo ali Vai ter que voltar isso tudo, gente Aqui eu já usei, né? Tá Voltando pra cá Agora eu vou o seguinte Eu vou fazer o seguinte, ó Vai ter um corte aí Essas áreas a gente já explorou, né? A gente já explorou aqui dentro, né? Aqui a gente foi A gente já explorou lá pra cima Eu vou sentar no banco aqui Então já já eu volto aí Tô chegando aqui, galera, ó Vamos ver o mapa atualizado Ó O local pra cá Eu preciso da habilidade Perfeito Beleza É Aqui a gente Viu tudo que tinha que ver E agora o que eu vou fazer? Eu vou descer, ó Vou descer E vamos pra cá, ó Perfeito? Vou até junto com vocês Que esse local aqui A gente explorou um pouco Os jardins da rainha A gente explorou ele um pouco, né? Quando a gente acabar A gente vai pra outros locais também É... Pra cá Não, é embaixo Então peraí Vou matar esses bichos Pra eu juntar negócio ali também, né? E aí, besourão É, tô aprendendo no tábio O parceiro O cara aí joga Ó Bora É aqui Pra cá, ó Pra cá a gente não foi ainda não Até a música mudou, velho Socorro, por favor O que que eu fiz? Meu Deus do céu Pra onde eu fui, velho? Mano Que... Peraí Se eu voltar junto O Kaique sem querer, velho Ô, seu covarde Esse cara é um covarde Eu nem tava vendo ele direito Tá, peraí Eu vou pra baixo primeiro Ou eu vou pra frente? Se eu for pra baixo Capaz de ter muita coisa aqui Capaz de ligar o ninho profundo, hein, galera? E eu posso cair numa armadilha E cair dentro do ninho profundo Num local que eu nunca explorei Falei E vocês sabem que isso pode acontecer Né? Então eu vou ir pra frente primeiro Depois eu desço Marca com o ícone de um banco Beleza Ah, é um banco O que é isso? Quebrei o negócio que eu comprei Tá, aqui é o banco Que o jogo avisou o QT, rapaz Ah, tá Mano, agora eu tô ferrado Eu vou descer lá, galera Mas vai dar ruim Eu vou ser jogado no ninho profundo Isso vai acontecer Vai por mim Como é que usa a habilidade Que eu aprendi no vídeo passado mesmo? Eu já esqueci Ah, é assim É Calma aí, gente Calma aí Vocês estão nervosos Vamos lá então, galera Eu vou cair no ninho profundo mesmo Eu tenho certeza O lugar já tá ficando escuro já Como é que não vai ser Ninho profundo aqui? Ó, bichinho Deixa eu cair no ninho profundo não, tá? Tem algo andando lá embaixo Ô Barulhice Ah, é você? Peraí que tem um caminho pro outro lado lá, ó Aqui, ó Dinerito Eu vou descer, mas vai dar ruim, tá? Peraí, jogo Você tá me apressando, jogo Mano Tô fora, né? É aqui que eu venho agora, não Valeu? Seguinte Vai ter um corte aí E eu vou fazer o seguinte Tem um local Exatamente aqui, não é, ó Que eram dois locais Que estavam faltando Mais ou menos Pra gente explorar O jardim E esse local aqui Que eu nunca explorei Que eu deixei por último Agora É, vamos lá então É isso Vai ter um corte aí, certo? E eu vou pra lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou É, eu vou voltar aqui, tá, galera? Vou voltar aqui no futuro Aqui no jardim da rainha Até porque tem local Que a gente não conseguiu explorar, ó Provavelmente a gente vai pegar A habilidade De passar por aquela Barreira preta lá Talvez nesse local Que a gente vai, ó Se não for aqui Eu não sei onde é que viver, não A verdade é essa Seguinte Eu vou pegar o pesadão Aqui em cima E vou lá Pra lá Pro outro lado, lá Já já eu volto, hein? Tô de volta, galera, ó Vamos ver o mapa Olha lá Eu já tava ali Eu já tava no ninho profundo, né? Já tava, eu acho Não Eu cheguei na pontinha aqui, ó Aí é o seguinte A gente vai O ninho profundo Eu quero deixar por último, velho Lugar esquisitão É, eu preciso ir pra Estação do Rei Bora pra Estação do Rei E aí, meu parceiro Me leva pra Estação do Rei Valeu Né? Não deu pra achar muita coisa Nos Jardins da Rainha Não, até porque Tem aquela parede lá escura Que eu não consegui passar Valeu, meu parceiro Agora sim, finalmente Vamos Explorar esse local Que eu tava querendo Explorar esse local Já há um tempo Que é um local Meio que escondido Que a gente descobriu, né? Aqui onde tá tudo quebrado A gente vem pra cá, ó A gente já veio aqui antes Mas eu não Eu não fui pra explorar Aí eu joguei, né? Esse sou eu Aqui eu já salvei um bichinho Aqui Eu já subi, mas voltei Vamos ver por que que eu voltei Não, peraí Tem um local pra cima Antes deve cair aqui Né? Agora Vamos lá, galera Vamos lá Bora Exatamente esse local aqui, velho Eu tinha chegado aqui E voltei pra trás Olha o tamanho daquele bicho Horda do reino Você me ataca, bicho? Não? Se ele me ataca Eu não vou te atacar, meu parceiro É Você me causa dano? Causa É, então toma Eu não queria atacar esse bicho, não E ela saiu rolando Igual a Beyblade Peraí Como é que é esse bicho aí, gente? Bulbélula Criatura grande e dócil Que cantarola pacificamente Em torno das cavernas Da borda do reino Eu tenho que matar Pra pegar essa informação Eu não queria fazer isso, não Tá Rugador Explorante Calma Vai aqui, né? A música mudou Tem coisa pro chão Vamos descer Socorro Não quero cair Não quero morrer Quê? Mas já, meu parceiro? Cadê você? Meu parceiro Achei que ia demorar Pra te achar Não, buraco colhedor Eu estive me aventurando Nessa região selvagem Aqui do lado E pensei que uma pausa Era bem-vinda A paisagem é muito serena Neste lado da cidade Embora os habitantes Sejam tão ferozes Cara, eu encontrei só um E ele é bem de boa É claro Conquista alcançada Meu parceiro Acabou, galera Mas é que eu não vou encontrar ele mais não? Aí é triste, hein? Esse cara É gente boa A julgar por esses muros O povo da cidade Parecia hesitar em construir mais Nessas cavernas Pergunto-me O que os manteve afastados E aí, cara? Eu não vou te ver mais não, velho Oh, brincadeira, hein? Está completo o mapa, galera Quer dizer Nossa, olha o tamanho da borda do reino Olha o tamanho da borda do reino Tem um negócio ali em cima Esquisito, hein? Calma Coliseu dos tolos Depois a gente vai lá Ah, esse aqui sai aqui, ó Esse local, ó Ele entra aqui pra borda do reino Entendi Então, primeiro Tem um banco lá embaixo Eu quero aquele banco Primeira coisa que a gente vai fazer É ir direto naquele banco Vamos lá, então? É, valeu Amigão Você é incrível Incrível Oi Eu apertei o botão pra ver o mapa Não tinha aparecido, não Agora apareceu Que doideira Vamos lá Socorro Ô, bicho Eu vou ter que te levar, bicho Porque eu preciso das suas informações Foi mal, tá? Um Dois Três Quatro Eita Essa água eu posso pisar nela, né? Posso Pra cá eu não vou agora não, galera Pra cá eu não vou agora não Vamos pegar o banco primeiro Olha lá no fundo, velho Lá no fundo tem alguma coisa ali, ó Tem uma pessoa ali pescando, é isso? Tem alguém sentado ali com um chapéu, sei lá É um desenho Foi mal, cara Mas eu preciso do banco, valeu? E começou O que é isso? Sal? Deixa eu ver Esse bicho aí Como é que funciona Saltador Pula na presa E usa sua tromba afiada Para drenar os fluidos vitais O que é isso, bicho? Eu sei que você era um bichinho de boa, tá ligado? Sai daqui Vai drenar nada não Aqui, tá aqui em cima? Pô, aqui em cima é um local extra Sai Sai daqui Costa o nariz Aqui em cima vai ser só um quadradinho Oxi Tá, eu vou voltar Porque eu gosto sempre de Passar por tudo que eu não passei Aqui eu desci aqui, tá Esse bicho tá diferente Eita É aquele lá É aquele lá evoluído Meu Deus Eu vou chegar a matar A quantidade desse bicho aqui rapidinho Deixa eu me curar aqui Que tá esquisito Aspide primitiva Forma ancestral e selvagem dos Aspides Eu já tinha visto esse bicho lá na Na encruzilhada Se pensava Que eles estavam extintos Mas reapareceram Nas bordas do mundo Vamos lá Peraí, como é que eu Tem um lugar pra subir aqui Tá vendo, galera? Mas não vou não Eu quero ir lá no banco Antes Antes eu quero ir lá no banco Melhor Depois a gente sobe aí Aqui é aquele lugar pra subir Tá Então vambora Peraí Eu vou fazer o seguinte Ah não Ali não tem não É Beleza Como você se chama? Besourão Saltador Mosquito Penilong saltador Como é que eu mato você, cara? Ah, mas eu vou matar Vou matar Ah Tem muita vida pra isso, meu parceiro Eu evoluí pra isso Mas esse bicho é chato Já vi aqui, né? Grande saltador Salta pela bota do mundo Tentando esmargar Suas presas Com seu corpo Ele desceu por aqui, né? Será que tem alguma coisa ali? É chato, hein, bicho Sai daqui Mas se eu quero o banco, o jogo Vai cair mais o grandão saltador Eu já estou esperando Eu já estou esperando Cadê o próximo? E aí, beleza? Como é que eu mato você Sem gastar meus poderes, cara? Dois é covardia Dois é covardia, hein? Ai Ah é? Vem, então vem Ah, sai fora, rapaz Cura Cura Pra cá tem alguma coisa? Não Chegamos no banco Eita Eita E aí, rapaz Depois a gente vai ali Mapa atualizado Aí está E eu vou entrar aqui, lógico O que que deve estar aqui Meu parceiro Ah Habilidade nova Cara É que eu não sei Se você é você Ou se você se transformou Em outra pessoa Ouro? Oh, mudou agora É o terceiro diferente, hein? Eu já encontrei o Mata Ah, tinha o outro Eu esqueci o nome dele A Shell, sei lá E agora tem o ouro Como você me encontrou Aqui embaixo Onde o mundo acaba Cara Eu sei que você vai me dar habilidade Então, ó Deve ser aquela De passar dos Nas paredes escuras Sim, eu sei que vou Eu sei porque você está aqui Você veio aprender Uma arte do ferrão Exatamente Ah não É do ferrão, né? Então eu vou aprender Algum movimento Muito obrigado, cara Você já descobriu já, né? Demais É a lei Do grande sábio Do ferrão Que devo Passar meus ensinamentos Para aqueles que são dignos Cara, eu sou digno, hein? Sou demais Mas nenhuma lei me proíbe De exigir um pagamento Pelo meu tempo Mercenário Se você deseja realmente treinar Prove com gel Cara, eu vou pagar, mas Dos três que eu encontrei Você é o que eu menos gosto Tá aí Você é o que eu menos gostei Mas que danado, rapaz Ainda bem que ele está cheio da grana Corte impulsionado Para concentrar Segure X Para concentrar energia Solte o botão Enquanto esquiva Para executar um corte Ó, interessante Devo dizer Você é um excelente pupilo Sua habilidade com ferrão E sua sede de se tornar Mais forte Você me lembra Me lembra Dos meus irmãos Ah, são irmãos Então, rapaz Então são três irmãos Quer dizer Pode ser que tenha mais Então, por enquanto São três Eu ensinei tudo o que posso Volte para o mundo Viaje Viajante E me deixe na solidão Eu ensinei tudo o que posso Irmão Mato Em sua casa solitária No topo do mundo Você ainda pensa em mim Como um inimigo Nossa, eu lembro do mato A gente foi lá nele, velho Lá em cima, lá E... Ele falou do ouro Não falou? Mas eu não lembro se ele falou não Foi muito tempo atrás No futuro, se você me ouvir Eu direi Por que eu escolhi Trilhar este caminho Mais alguma coisa? Então, cara Tá, a chave não é pra dar pra ele Não, a chave do coração Maluco, né É isso, galera É, muito obrigado Pela habilidade Que é assim É assim E assim É um pouco difícil de fazer Não, não sei se é isso não Eu acho que é isso Eu não devo usar muito não Sério pra vocês Que eu acostumei tanto Com o combate normal, né Cara, eu encontrei seu irmão Encontrei seus dois irmãos Um tá Virou pintor Tá maluco E o outro tá lá em cima O outro tá aqui Quer ver? Eu lembro de que tava O outro tá aqui, ó Não tá por aqui? É um local bem escondido Por aqui Aí ele tá lá, entendeu? Se tivesse como eu conectar os três Será que tem como eu fazer isso? Fazer os três se reencontrar Seria maneiro Bora Pra cá tem o quê? Macabro É uma arena Bom Temos um banco Do nosso lado Se a gente perder É só andar meio metro Que susto Opa Só que eu tô sem negócio pra fazer Ah, valeu o jogo Valeu o jogo Eu também não ganhei na Mega Sena ainda Tá, Ju? Não ganhei Se você quiser me ajudar Valeu Depois eu bato naquilo ali, galera Irmãos mais fortes Depois eu vou bater ele que tem Vai que eu chamo um boss Se eu bater Chocou? Tá O Ju quer que eu desça, hein? Mano, pra onde eu vou descer, né? Ah, tá Eu não tô tão embaixo assim, não Tá, mosquito maluco Socorro, mosquito Cura Tá Ele saiu daqui de dentro, ó Saiu daqui de dentro Mas não dá pra entrar, não Vai voltar, meu amigo Consegui, agora Ô, louco O jogo quer me dar muito Isso aqui, ué Valeu Cura Cura Dá pra pegar mais ali Tem que descer mais Mano, eu vou Mano Eu vou cair numa armadilha E já era Quer ver? Meu Deus do céu Aí, aí Eu não achei que seria agora Socorro, bicho Tá tudo bem É, foi sem querer Eu cheguei aqui sem querer Valeu Pô, esse amuleto aí Que causa dano Quando eu tomo dano Ele tá me salvando Não queria falar nada não, mas Porque ele tá me salvando Vocês não estão Eu tô ouvindo ovo, hein Ouço um ovo Fiquei pra cá Meu Deus do céu, gente Armadilo Ah, fica aí Chega aí, chega aí Chega aqui, ó Eu tô aqui Aqui, ó Tô aqui, ó Ih, esse fica no cantinho, bobão Ué Se eu for tomar dano assim O cara tá aqui perto de mim Eu tô me dando dele Calma, cura O barulho é esse, gente Um barulho estranho Parece umas abelhas Ih, olha lá Mano, é uma abelha mesmo Peraí, João Peraí, João Peraí, é uma abelha Filhote de colmeia Os menores habitantes da colmeia Eles executam tarefas simples Ó, matar abelha é brincadeira, hein Aí o João vai fazer Matar abelha, velho Formar abelha Vocês são importantes, abelhas Calma Peraí São os menores habitantes Esse bicho é muito chato E aí, subo ou venho pra cá Eu não sei nem onde é que eu tô O que tem aqui? Eita É um besourão Corte rápido Já gostei do nome É tramontina Três de custo Nascido de ferrões imperfeitos E descartados Que se fundiram Os ferrões ainda desejam ser empunhados Permite que o portador corte muito mais rapidamente com seu ferrão Essa é a velocidade de corte, ó Deve ser isso que vai aumentar Interessante Depois a gente vê E mais um amuleto pra nós, hein Mano, quando eu encontrar a abelha rainha aqui Que com certeza eu devo encontrar Porque se tem abelha, tem abelha rainha Eu vou morrer muito Vocês não estão ligados Tô matando as abelhinhas tudo Eu tô indo pra onde? Eu vou ter que ir pra cima? Ah Tá Deixa eu pensar um pouco Melhor voltar, né? Que tipo Eu deixei o local pra trás Que a gente não explorou Quer ver, ó Vai vir atrás, abelha? Não Quer ver o local que eu deixei pra trás? Tem um local indo pra direita Que eu vim pra esquerda, né? Tem um ovo por aqui, velho Aqui, ó Pra cá eu não vim, não Vamos ver o que tem pra cá Dependendo, a gente termina de explorar aqui Que eu não sei que seja um local gigantesco Ah, o bichinho Beleza E aí, bichinho Meu parceiro Você achou que eu ia embora sem salvar? Eu sei Nem sabia que você tava aqui, verdadeiro Casa É nóis Tá, então peraí Eu tenho que ir lá sentar no banco Tá aqui em cima o banco Mas não dá pra eu voltar por aqui, né? Tem um ovo por aqui, velho Eu vou subir Se eu conseguir passar aqui Aí eu vou fazer o seguinte Vamos lá no banco Eu tô mandando de bobeira Não é bom, né? Realmente tá Peraí O ovo Não dá pra acessar por aqui, não? Aqui é só uma armadilha mesmo Tipo Toma essa armadilha aí Pronto Calma Aqui dentro eu já fui Eu vou sentar naquele banco Pra atualizar o mapa, entendeu? Continua o barulho da abelha Continua? Talvez tenha algum local Escondido ali Que eu tenho que bater pra quebrar Tá ligado? Eu tenho que matar você, né, cara? Porque você Se eu matar acho que 10 de você Eu ganho mais informações Cadê o banco? Rapidinho Rapidinho você morre, cara Não vou nem, tá ligado? Tu faz eu recuperar minha vida Matando você eu recuperar a vida Então tá bom Beleza, meu parceiro? Tudo bom? Pronto Dá minha vida de volta Ainda ganho 30 conto Bora É Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidão Ó Só que tem uma coisa, galera Eu vou bater na getran Se for um boss Já tô aqui há mais de uma hora Vou fazer o seguinte Eu vou pegar o ovo Que deve tá por aqui Ah, o chão tá aqui Onde é que deve tá esse ovo, hein? Calma Eu desci por aqui Ô, bicho, é imortal? Passou a ser imortal agora? Legal Olha só Atirou minha vida toda, quase Eu quero Coletar o ovo, velho Opa O que tem ali? Ah Eu tava quebrado já Mano, tem Tem um local pra lá, galera Eu já fui ali, né? Ali É de onde eu vim É Eu vou voltar lá pro banco Já já eu volto, hein? É o seguinte, galera Então, ó Eu vou salvar aqui No próximo vídeo A gente vai fazer o seguinte Primeira coisa É destruir aquele negócio Vê o que que acontece Porque eu tô com medo De sair um boss ali, velho E eu já tô aqui Há mais de uma hora Jogando Aí A gente destrói ali Vê o que que acontece Depois a gente volta E explora pra cá Que deve ligar aqui, né? Aí depois a gente explora Aqui, né? Explora aqui Beleza? Horda do reino Nome do lugar E tem esse negócio De coliseu dos tolos aqui Que tá esquisito Esse negócio É boss Deve ser Né? É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein?